A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar Teatro de Mistério A Rádio Nacional do Rio de Janeiro A Rádio Nacional do Rio de Janeiro Se quiser fazer as compras com calma, não demora, hein? Lembre-se que a data do nosso casamento está aí mesmo. Precisamos comprar muita coisa ainda. Tudo do melhor e do mais barato. Nós não somos ricos e eu não quero que você esbanje dinheiro economizado com tanto sacrifício. Olha, tem um jornal aí na mesa. Vai lendo enquanto eu acabo de me pintar. Tá bom. Curioso? Parece até de propósito. Você falou comigo, Dio. O que foi, hein? Aqui no jornal. Você viu esse anúncio na quinta página? Anúncio? Não, não reparei, não. Olha aqui. Precisa-se rapaz que se chame Dirceu. De 22 a 25 anos. Para serviço de responsabilidade. Pagamento em dólares. Prefere-se candidato que tenha sido escoteiro. Respostas para a portaria deste jornal sobre o número 2230. É interessante. Você se chama Dirceu e tem 24 anos. Já fui escoteiro quando era garoto, né? Aposto que se eu responder o anúncio eu consigo emprego. Quer tentar? Bem, afinal de contas o seu ordenado não é muito grande. Agora que vamos casar... Que espécie de serviço será esse, hein? Ah, não sei, meu bem. Mas eu vou responder o anúncio. O teatro de mistério tem hoje em cartaz original de Hélio do Soveral, o feiticeiro enfeitiçado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. Não sei. Não sei. Sabe de uma coisa, Maria do Carmo? Eu recebi resposta àquela carta que mandei para o jornal. Veja aqui. Lê. Deixa eu ver. Senhor Dirceu Fernandes. Recebemos sua carta, o nosso anúncio e estamos interessados em conhecê-lo pessoalmente. É favor procurar Mr. Joe, né? Smith no Hotel Denver, no Flamengo. Mr. Smith se encontrará com o senhor hoje às duas horas da tarde. A carta não estará assinada. Joe Smith. Deve ser algum negociante inglês interessado em abrir uma agência no Brasil, né? Olha, já passa de uma hora. É melhor irmos andando para chegarmos a tempo. Você quer ir comigo, Maria do Carmo? Claro, Di. É claro que eu vou com você. Eu estou procurando o Mr. Joe Smith. Ah, sim. É por causa do anúncio, né? Aí vem ele. Estava no bar. Oh. Procuram por mim? Sim. Meu nome é Dirceu Fernandes. Esta aqui é minha noiva, Maria do Carmo. Oh, sim. Muito prazer. Prazer. A respeito do anúncio, né? Perfeitamente, mas eu gostaria de conversar só com o senhor. A sua noiva nos perdoará, não? Trata-se de um negócio particular. Ah, sim, sim. Eu ficaria esperando o rosto. Oh, ótimo. Ali tem uma poltrona e algumas revistas, né? Vamos subir, senhor Dirceu? Sim. A carta me interessou, senhor Dirceu. Mas antes de aceitá-lo, preciso lhe fazer algumas perguntas. Oh, senhor, diga, tem família? Não. Bom, isto é... Aqui no Rio não tem ninguém, a não ser Maria do Carmo, minha noiva. Vamos casar no dia 21. Oh, sim. Muito bem. Diga mais, o senhor mora há muitos anos no Rio? Ah, desde garoto. Eu estou aqui há 13 anos. Na minha anúncia dizia dar preferência a alguém que tivesse sido escoteiro? Eu fui escoteiro. Há uns 10 anos, mais ou menos. É logo que vim para o Rio. Depois eu abandonei o escotismo. Oh, sim, sim. All right. Mas as boas lições de valentia e urbanidade devem ter influído na sua formação moral. Certamente praticou muitas ações boas, não? Eu penso que sim. E diga mais, senhor de Silva, a senhora alguma vez foi útil para os seus semelhantes? Digamos, no caso de vida ou morte? Ah, sim. Eu me lembro que certa vez eu salvei um homem de morte na floresta da Tijuca. Foi há muito tempo. Oh, veja que o senhor, senhor de Silva, é o homem indicado para o emprego, mas exigimos muita descrição. Ah, pode contar com o mais absoluto segredo. Ah, senhor de Silva, o senhor já ouviu falar no Interpol? Ah, sim. É uma organização de polícia internacional. O senhor, por acaso... Meu nome verdadeiro é Joe Thompson, senhor de Silva. Capitão Joseph Thompson, da Interpol de Nova York. Ah, eu nunca pensei. Ah, então é isso. Um agente nosso foi assassinado. Prendemos o assassino, mas não o chefe da bando de traficantes, não? E por isso ficamos precisando de um outro elemento para substituir nosso agente. A Interpol paga duzentos dólares por semana a seus homens. Se a proposta lhe interessar, senhor de Silva... Duzentos dólares? Yes. Claro que me interessa. Mas aqui... Não, não, o senhor não precisa sair do seu emprego atual. Pelo contrário, mas devo prevenir de que se trata de uma missão muito arriscada, não? Nem a própria polícia brasileira nos conhece. O serviço tem que ser, como dizer, cem por cento confidencial. Ah, sim, eu compreendo. Bem, mas o que devo fazer? O senhor disse que a sua tarefa será de vigilância. O senhor terá que se hospedar nesse mesmo hotel, hein? Na quarta trezentos e quatro, que é ser contigo a este... E procurar provas contra o chefe da rede de contrabandistas. Sabemos que o chefe do bando está... está neste hotel. Pode ser um hóspede, pode ser um empobregado... Qualquer pessoa... Hoje, às seis horas da tarde, o senhor deve vir para o hotel, ocupar quatro trezentos e quatro. Ele já entrará aqui e esperará por mim. Às três horas da noite, eu devo entrar pela porta de comunicação entre os nossos quatro. Aí, então, senhor disse, trazaremos nossos planos. Entendido? Entendido. Aqui, peguem para o senhor cem dólares. Isto para os primeiros despesas, não? Cem dólares? Sim. Obrigado. Muito obrigado. E até às seis, hein? Tudo bem. Com licença, senhorita? Hã? Já levo essa revista? Como? Ah, sim, sim. A vontade. Obrigado. É? É tão desagradável a gente esperar por alguém, não é? O meu nome é Xavier. Eu sou industrial em São Paulo. Estou hospedado aqui com a minha secretária. A senhorita também é hóspede do hotel? Não, 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 senhor. Eu estou à espera do meu noivo. Ah, sei. Ah, aquele rapaz é seu noivo, hein? Eu vi quando ele subiu com o hóspede do quarto, 306, né? O meu quarto é o 303. É industrial também? Não, eu não sei. Eu não conheço o ônibus. O meu noivo veio aqui à procura de um emprego. Ah, sei. Ah, o seu noivo parece um rapaz inteligente. É, é. Ele é muito inteligente e é também campeão de karatê. O quê? Ah, com licença, viu? Ele vem saindo do elevador. Pois não. Esteja a vontade, senhorita. Prontinho, meu bem. Conseguiu? Consegui. Ah. E já recebi 100 dólares por conta do primeiro salário. Hum? Mas é tudo meio estranho, sabe? Eu não posso explicar. Ô, Di, você me assusta. Não, não se preocupe. Vamos falar com o gerente. Por favor, eu queria me hospedar neste hotel. Sim? Então chegou um acordo com o Mr. Smith? Perfeitamente. Seu quarto já está reservado desde a semana passada. Número 304 no terceiro andar. Faça o favor de preencher a ficha. Alguma ordem, senhor Isidoro? Sim, Telvima. Leve uísque e cunhaque no 303. O doutor Xavier só bebe uísque. E a secretária dele adora um cunhaque. Pode prestar. Ah, eu já vou, eu já vou. Eu sou uma só. O garçom adoeceu. E eu que sou camareira tenho que me virar. Se ao menos ganhasse dobrado, né? Deixa de queixa, Telvima. Ah, o gelo, não esqueça, hein? Ah, sim, senhor, sim, senhor. Esse tal de doutor Xavier é belisca, gente. Ah, mas pelo menos dá um boa corjeta. Maluca. Me leva ao terceiro andar, Raul. Entra, Telvima. Estão chamando no sexto andar. O que é que você está olhando? Também gosta de uísque? Hum, eu detesto. É, já sei que é para o doutor Xavier. O cara gasta uma fortuna em uísque e conhaque. Aquela garota será mesmo secretária dele? Não sei e nem me interessa saber, Raul. Eu nunca vi cabineiro mais enxerido, hein? O seu Isidoro vai acabar apurrando você no olho da rua, hein? Conversa. Ele sabe que eu sou quieto. Olha, nós estamos chegando. Até logo, Telvima. Eu vou ao sexto andar e... Você ouviu? Parece um tiro e... E veio daquele quarto à direita? Não, mas não pode ser. Aquele é o 304 e está vazio. Venha comigo, Raul. Venha. Vamos bater na porta e perguntar. Vem. Vamos. É uma sensorista. Precisam de alguma coisa? Precisam de alguma coisa? Não respondem, mas é claro, né? Não tem ninguém aí dentro. O hóspede só deve chegar logo mais às seis horas. Abra a porta, Raul. Vamos lá. Espere, espere. Eu estou ouvindo o passo. Espere. Um tiro. O feitiço. Deixe-me passar. Nossa Senhora. Ele está ferido. Espere, doutor. Nós vamos chamar de assistência. Um momentinho, hein? Eu tenho um revólver na mão. Meu Deus. Ele cometeu o suicídio. Não, 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 não. Não, senhora. Eu tenho um revólver na mão. Eu tenho um revólver na mão. Ai, Deus. Ele está morrendo. Pera de pressa, Estorvina. Ele está morrendo. Traga esta bandeja e vá avisar o seu Isidoro. Mas eu tenho... Este aqui é o Mr. Joe Smith. Ele foi assassinado. De pressa. Está morto, seu Isidoro. E ainda não apareceu ninguém. Deus, que escândalo. Como foi que aconteceu isto? Eu sei. Eu vinha vindo com a bebida do 303 aí em frente quando escutei o tiro dentro deste quarto. Mas o Mr. Smith não morava aqui e se no quarto ao lado. Atravessou a porta de comunicação. Eu olhei tudo à procura do assassino, mas não encontrei ninguém. Não há nenhum neste andar. Mas a porta de comunicação entre o 306 e o 304 está aberta. Ele deve ter passado de um quarto para o outro. Não havia ninguém nem num quarto nem no outro. Ah, não, senhor. Não havia, não. Eu entrei e olhei tudo. Procurei até dentro dos armários. Não vi ninguém. E ninguém podia ter saído pela porta do 306 porque está fechada a chave pelo lado de dentro. Ninguém poderia ter dado o tiro e descido pela escada. Não, senhor. Eu teria visto, né? Eu fiquei tomando conta do corpo de seu Isidoro. Eu vou descer pelo elevador e chamar a policial. Não, não, não. Não é preciso. Fala, fala. Fala com... Como é o nome dele? Com quem? Minouro. Ah, sim, senhor. Minouro, 4610. Ele conhece um inspetor do Departamento de Polícia Judiciária. Ai, meu Deus, que escândalo. Eu vou falar com o japonês, senhor. O que aconteceu, hein? E o meu Luísque? Aconteceu um imprevisto. O hóspede do quarto 306 sofreu um acidente... Está morto? Morto? É, não toque em coisa alguma. Oh, meu Deus. Que barulho é esse? O senhor está aqui, doutor Xavier? Ah, como vai ser? Meu Deus, matar um homem. Por favor, não grite. Não é nada. Foi um simples acidente. Um acidente, uma conversa, foi suicídio. Olha, olha o revólver na mão do cadáver. Esse homem se suicidou. O que é que o senhor acha, senhor Minouro? Bom, eu não sei, não. Homem não tem sinais de pova na cara, não. Tiro deve ser tido dado de longe, não. É, mas... Não havia ninguém no quarto. Raul 1 iria mentir. Isso, isso. Mas se for assassinado, tem que existir assassino, não. Eu já te filonei para o departamento de polícia judiciária. Falei com o ilustre amigo, o inspetor Osandro, não. Chamou o inspetor? Chamei. Ah, graças a Deus. Espero que ele trabalhe com sigilo. Os hóspedes vão ficar em polvorosa. Ah, bom, eu sabia que tinha o dedo desse japonês. Sou sim. Ah, aqui tem um ilustreíssimo inspetor, não, não. Ah, eu não estou dizendo. O que é que você veio fazer neste hotel japonês? Acontece aí. Minoro mandou fedetizar o apartamento, não. Cheiro muito ruim. Minoro veio para o hotel, não. Detetizaram, japonês. É do verbo detetizar, entendeu? Não, não. É fedetizar mesmo. É férrimônio, não. Alguma suspeita, Minoro? Bom, a vítima levou tiro na cara dentro do quarto, onde não tinha mais ninguém, não. O caso é misterioso muito, não. Vamos ver. Essa é a posição em que caiu o corpo? Isso, isso mesmo. Ninguém mexeu nada, não. Foi vítima que abriu o porta, não. No quarto, 304, veio cair no corredor. Quando saiu, já estava ferido, não. Na mão direita ainda está o revolver Caribe 38, não. E na mão esquerda está um pedaço de barbante. Recebeu a bala na testa, entre os olhos. Ah, mas não há sinais de pólvora queimada. Isso, isso. Tem gente que não foi suicídio, não. Como se chama o homem? Ele se chama Joe Smith. É norte-americano, não. Mas no quarto, tem outros documentos de identidade com o nome de Joseph Thompson. Eu sou o gerente, escritor. Tenho a vida dos bobos aqui, mas... assassinato francamente. O hóspede registrou-se como Joe Smith, negociante de cereais. No entanto, possuía outros documentos com o nome de Joseph Thompson. Temos aí um pequeno mistério. Sabe alguma coisa sobre o crime? Nada, nada, nada. Foi a camareira que me chamou depois de ouvir o tiro e o ferido saiu do quarto. Quando subiu, o homem já estava morto. Ocupava o quarto 306 e saiu do 304. Pois é. Ambos os quartos têm porta de comunicação. O 304 está elogado a um rapaz chamado Dirceu. Mas ainda não se mudou para lá. Creio que é o novo empregado da vítima. E onde está esse rapaz? Ainda não voltou para o hotel. Não estava aqui na hora do tiro. Não havia ninguém aqui. Eu vou chamar a Telvina e Raul para falarem com o senhor. Difícil muito. O que é que o senhor acha, hein, chefe? É, uma coisa está clara. Se houve crime, o assassino soube para meditá-lo. Não estava no local quando matou o homem. Não podia ter por nada três a andar para a janela, né? É, ou o culpado é um gênio. Ou alguém está mentindo aí. Vamos ver o que nos dizem as testemunhas. Quando eu e o Raul chegamos ao terceiro andar, ouvimos o tiro dentro do 304 que fica no meio do corredor. Como sabe que o tiro partiu do 304? Eu tive essa impressão e o Raul também. Aí, quando chegamos à porta do 304, o Mr. Smith apareceu na porta. Com a cara cheia de sangue, deu dois passos e morreu. Trazia um revólver na mão. Não disse nada, nenhuma palavra. Ah, disse, senhor. Qualquer coisa sobre feitiço. Feitiço? Pronto, olha aí. Está vendo? Era só o que nos faltava. Crime e feitiçaria juntos. Vai ver que foram as almas do outro mundo que mataram o homem. Algum me falasse, Maria. Aquela cantora, Dona Valda, estava dormindo no quarto dela em frente ao 306. E o Dr. Xavier e a secretária também estavam, cada um no seu quarto. Agora eu quero saber quem mora no 301. Ninguém, não, senhor. Está alugado, mas o rapaz que o alugou, um rapaz muito rico, só de vez em quando é que ele vem. Por acaso, ele não tinha aparecido no hotel. Eu sou o ascensorista, inspetor. Olha, foi tudo como a Itelvina disse, sim, senhor. O homem saiu do quarto ferido e segurando o revólver pelo cano. Ah, segurava o revólver pelo cano. Sim, senhor. Dava a impressão de que tinha arrancado a arma da mão de alguém. Procurei nos quartos, mas não vi ninguém, não, senhor. O assassino não podia ter saído por outra porta e alcançado as escadas, descendo para o térreo. Ah, não, senhor, não podia, não. Olha, podia ter se escondido em algum lugar e depois ter entrado em algum dos outros quartos do terceiro andar. Olha, mas pelas escadas não passou. Eu não perdi de vista as escadas. E o elevador continuava no terceiro andar com a porta aberta. Quer dizer que logo que a vítima saiu do quarto e caiu no corredor, você... É, eu mandei Itelvina chamar o gerente e entrei no 304 à procura do criminoso. Foi sim, senhor. Agora, não tinha ninguém. Eu passei por 306 e também estava vazio. Só se o assassino entrou no quarto de Dona Valda, ou... Doutor Xavier, né? Não, inspetor, eu não sei de nada, não. Eu sou industrial e bastante conhecido em São Paulo. Mas o senhor não está suspeitando de mim, está? O doutor Xavier está acima de qualquer suspeito. Eu sou suspeito de todos os hóspedes desse andar, senhorita Denise. Se existe um assassino, ele não podia ter escapado daqui. Onde estava o senhor doutor Xavier? Quando se ouviu o tiro? No meu quarto, que fica em frente ao 304. Mas eu não ouvi tiro, não. Nem eu, nem minha secretária. Bem, a Denise estava comigo escrevendo... Escrevendo cartas à máquina. Talvez por isso não tenhamos ouvido o disparo. Só depois de aparecer o gerente no terceiro andar... É que nós saímos do quarto. Isso mesmo. Presumo que seu quarto e o de sua secretária têm portas de comunicação. Ora, sim, senhor. Mas a porta fecha-se pelo lado dos aposentos de Denise. Exatamente, inspetor. Depois eu não sou o que o senhor está pensando. Claro. O senhor tinha pedido uma garrafa de uísque e uma de conhaque. Exato. Doutor Xavier, conheci a vítima? Não, 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 senhor. Apenas de vista, né? Eu sei que era negociante de cereais... E que hoje à tarde arranjou o empregado. Ah, a propósito, inspetor. O senhor interrogou esse empregado... Eu ouvi dizer que foi arranjado por intermédio de um anúncio de jornal. Já sei, senhorita Denise. Eu estou à espera dele. Quanto à senhorita, confirma tudo quanto disse o seu padrão? Ah, é claro. Nada tivemos com o crime. Aliás, nem conhecíamos bem o homem. Mas realmente, inspetor, ele era muito misterioso. Misterioso como? Bem, eu não sei explicar. Parecia que estava escondendo alguma coisa. Assim, parecia desconfiar. Obrigado, senhorita Denise. Penso que é tudo por enquanto. O meu amigo já parou com a cantora? Sim, minoro. Como os outros, não ouviu o tiro... Ele só saiu para o corredor depois da chegada do gerente. Diz que estava dormindo quando tudo aconteceu. Dormindo, hein? É. Não poderia o assassino entrar no quarto dela sem que ela pressentisse? Não, não acredito, Suzy. Mas de qualquer maneira, para deixar o homem, quero dizer, o hotel, ele teria que pular três andares, o que é implaticável. Ah. Ou o assassino estava no quarto pegado, ou muito longe do local do crime. O que foi que você apurou, Suzy, a respeito da dupla personalidade da Littman? Bom, trata-se de um cidadão norte-americano chamado Joseph Thompson. E a carteira de identidade com o nome de Joe Smith é falsa. Mas não se trata de nenhum ladrão internacional, não. Mas também não era negociante de cereais. Hum, complicado muito, não? Pois é. Por falar em patrão. Patrão, não ladrão. Eu hoje estou trocando tudo. Vocês já notaram? Baratinação. É. Alô, chefe. O gerente do hotel disse que tenha havido roubo na casa. Hum. Gostaria de saber que espécie de roubo, Suzy? Ah, deixa comigo, chefe. Eu estou de olho. Pode dizer. Arranja-me uma lista de tudo quanto foi roubado. Deixa comigo, chefe. Deixa comigo. Ah, meu Deus, eu estou baratinada também. É verdade, chefe. Eu ia esquecer. O que foi? Porque o corpo já foi para o Instituto Médico Legal. Ah, é? É. E amanhã teremos o laudo. O inspetor está à sua espera, seu Adiceu. Sim. Venha comigo. Ah. É o empregado do senhor Joe Smith. Aliás, Joseph Thompson. Sim, é verdade. O capitão Thompson morreu? Capitão Thompson. Sim, ele era... Ah, acho que eu estou falando demais. Terá que falar o que sabe. Deram um tiro em seu patrão quando ele se encontrava dentro do seu quarto. Sim, porque você é hóspede do 304, não é? Sim, sim. Assassinado? Então ele também foi apanhado. Tal como o outro agente que eu estava substituindo. Agente que você estava substituindo? Mande a confusão, não, amigo. Acho melhor a pai contar a tua história direitinho, não é? Isso mesmo. Vamos lá. Pode começar. Tchau, tchau, tchau. O teatro de mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, O Feiticeiro Enfeitiçado. Essa é a história, inspetor. Lamento que se iludiu, rapaz. Mas não há nenhuma quadrilha de contrabandistas. Nem há a capitão Thompson. A vítima não pertence à Interpol. Mas ele me disse... Tudo mentira. Nós conhecemos todos os agentes da Interpol, no Rio de Janeiro. E não há nada contra alguém deste hotel no que se refere a contrabando. Então eu não compreendo. Pegou para uma missão secreta. Me pagou 100 dólares adiantados. Para quê? Mistério, não? De qualquer forma, sabemos que a vítima era um impostor. E tinha interesse em se aproximar de você. Por que logo você? Não sei. Eu não o conhecia. Você já esteve nos Estados Unidos? Não, senhor. Nunca. Nada me ligava ao morto. A não ser um pequeno fato que... Nem valia a pena me mencionar. Minha mãe, pode falar assim mesmo. Desconta. Ah, e o que é, hein? Bom, ambos fomos escoteiros na adolescência. Ele tinha interesse em saber se eu tinha sido escoteiro. Eu achei isso muito curioso, não? Hum, curioso muito, não? Mas por enquanto não quero dizer nada. Onde estava você esta tarde, às quatro horas? Às quatro horas? Bom, eu estava fazendo compras com Maria do Carmo. É minha noiva, sabe? Ela pode testemunhar. Mas quem era afinal este Mr. Thompson? E por que me envolveu nisso? Logo saberemos. É, eu não estou gostando disso. O homem foi assassinado no seu quarto. E embora não pretenda assustá-lo, tem a impressão de que a vítima devia ser você. Eu? Ai, nossa! O rapaz ficou branco de susto, chefe. Bem, como o senhor mandou, chefe, eu destaquei um guarda e um detetive apaisando para seguirem o rapaz, não? E, Luiz Amigo, desculpe, Minoro Farah, mas o Luiz Amigo acha que o Sr. Smith, que não é Smith, e sim Mr. Thompson, que morreu no lugar de seu? É possível, Minoro. Mr. Thompson entrou no quarto 304 e recebeu a bala destinada ao nosso amigo, disse o Fernandes. Mas, se foi este o caso, por quê? Por que matar um rapaz inofensivo como aquele? Isso, isso, e o Sr. Smith, eu vou perguntar muito bem, mas, infelizmente, Minoro não sabe responder, não? Que chave é essa? Ah, essa chave aqui foi encontrada no poder da vítima, chefe. Agora, não abre coisa nenhuma, e parece chave de mala, mas não serviu em nenhuma delas também. Também pode ser chave de um cofinho, num cofre pequeno. Eu diria que é a chave de uma pasta de couro ou uma valise. Não foi encontrada nenhuma maleta entre os pertences do morto? Não, senhor. E o Disseu ainda não tinha trazido sua bagagem para o hotel. Ah, é verdade, chefe. O legista disse que o tiro foi disparado à distância de um metro, mais ou menos. Então, o tiro deve ter sido disparado dentro do quarto. É, vamos falar com o gerente. Esta chavezinha dourada está me deixando encabulado. Mr. Smith tinha uma pasta amarela com efeitos dourados. Eu lembro-me perfeitamente. Era uma pasta bem recheada, mas desapareceu. Desapareceu, seu milho? Isso é mágica, não? Bom, o assassino deve ter lhe acarregado. Pelo menos quando eu entrei no quarto 306, a pasta já não estava lá. Nunca reparei essa tal pasta amarela, espetor. E na hora do crime, nem cheguei a entrar no 304, quanto mais no 306. Eu nunca vi essa tal pasta, espetor. Pode crer. Sim, eu sei de uma pasta que Mr. Smith trouxe no dia em que chegou, mas depois disso eu não a vi mais. Nem quando entrou no 304? Não, senhor. Nem nessa hora. Aliás, se a pasta estivesse sobre algum móvel no 306, eu teria visto. Mas já não se encontrava no quarto de Mr. Smith, não, senhor? Muito bem. Temos então o resultado da autopsia. A bala penetrou na cabeça da vítima em linha reta, tendo sido disparada de uma distância de um metro. O revólver foi aquele mesmo. Não havia outras impressões digitais na arma, senão as do morto. Sem dizer, nada mais a respeito da identidade do homem, justa amigo. Ah, eu telegrafei para Nova York e estou esperando o resposta. Mas descobri uma coisa curiosa. O que, Suzy? Há dois meses atrás, faleceu em Nova York um milionário chamado Walt Mulligan. Sim. E entre os parentes existia um tal de George Thompson. George Thompson. Isso, chefe. Tanto ele quanto o morto já tinham estado no Brasil. Walt Mulligan. É, eu me lembro. Era conhecido nos Estados Unidos como o rei dos cereais. Será que o jovem de seu Fernandes conheceu algum dia o rei dos cereais? Ah, eu estou de olho, chefe. Bem, Suzy, vá buscar o rapaz até aqui. Sim, senhor. Aqui está o de seu, chefe. Eu encontrei uma coisa curiosa neste quarto, Suzy. Ah. Vejam, todos os armários destes quartos são iguais. Mas este, do quarto do crime, tem um apêndice. Tem o quê? Apêndice? Apêndice. Eu não entendo isso. O senhor se refere àquela armação de ferro, né, chefe? Exato. Ah, sim. No fundo do armário é uma espécie de gancho para suportar uma prateleira que não existe. Os outros armários não têm isso. Isso é verdade, verdade muito. É mesmo. Fica exatamente em cima da primeira gaveta. E no outro amigo já perguntou o gerente do hotel isso? Nada soube esclarecer, menor. Isso não existia aqui antes do quarto ter sido alugado ao senhor de seu Fernandes. Espera aí. Eu não sei de nada, inspetor. Eu aluguei o quarto por sugestão de Mr. Smith. Mas nem cheguei a entrar aqui. Sim, sim, sim. Mr. Smith entrou primeiro. A propósito, rapaz, você já ouviu falar em Walt Mulligan? Walt o quê? Mulligan. Não, não, senhor. Quem é, hein? Um multimilionário norte-americano falecido há dois anos. A vítima do crime era primo dele. Mr. Mulligan esteve no Brasil há alguns anos antes de fazer fortuna. Morreu deixando uma herança de milhares de dólares. Não sabia? Não, senhor. E depois o que eu posso ter com um milionário americano? Sou um comerciário brasileiro que está quebrando a cabeça para poder se casar. Minuto, amigo. Sim, menor. Desculpe perguntar. O senhor chegou a abrir essa gaveta do armário? Aqui dentro não tem outra coisa. Olha só. Olha aqui. Olha. Eu sei. Um prego espetado atrás da gaveta. Também as gavetas dos outros armários não têm pregos. e com isso parece que descobrimos a maneira usada pelo criminoso para atingir a vítima. Vamos, meus amigos. Chegou a hora de darmos voz de prisão ao cabineiro do hotel. Vamos à procura de Raul. Olá, espetor. Eu já ia saindo. O meu horário... Eu sei, Raul. Eu sei. Você está pronto para sair. Onde escondeu a pasta de couro que roubou do quarto da vítima? Eu não sei nada disso, espetor. Eu não vi pasta nenhuma. Não foi para roubar que eu... foi para roubar que você entrou nos dois quartos. Você é um ladrão manjado. Com a morte, Mr. Smith, você pensou que poderia ficar com a pasta. Isso é mentira. Eu não roubei nada. Eu juro, espetor, que... Eu estou indo a mim. Encontrei. Está aqui a pasta. Estava escondida debaixo do colchão dele, não? Raios de japonês intrometido. Vamos, Raul. Você explicará o resto no meu gabinete. É. Pensei que não iam descobrir. Enquanto a camareira desceu para chamar o gerente, você entrou no quarto, apanhou a pasta e levou-a para o elevador. Depois, quando se prodificou a chamar Minoro no sexto andar, ficou só no elevador e pôde levar o roubo e ir embora, trazendo-o para o quarto. Você é um ladrão, Raul. E é uma pena que não seja também um assassino. O senhor disse que eu era o pivô do crime esperado? Isso mesmo, Pensei. Você respondeu a um anúncio feito especialmente para atrair o acilado. Há alguns anos, quando você era escoteiro, salvou um homem da morte na floresta da Tijuca. Correto? Sim, um norte-americano. Poxa, mas já faz tanto tempo que nem me lembrava mais. Ah, no entanto, o Mr. Smith fez-me contar o caso. Sim, eu... Ele queria apenas ter certeza de que você era o escoteiro chamado de Irceu, que há alguns anos salvou da morte o milionário Bolt Mulligan. Sim, porque o rei dos seriais só há pouco tempo fez fortuna. Você o salvou da morte e ele não se esqueceu disso. Mas não conhecia seu nome todo, nem sabia onde encontrá-lo. Ao morrer, porém, deixou-lhe uma herança de cem mil dólares. Está dizendo? Cem mil dólares? Para mim? Tenho documentos provando tudo. Esse dinheiro seria seu logo que você pudesse provar ser o antigo escoteiro da floresta da Tijuca. Mas passaria as mãos de um primo do milionário se você nunca fosse encontrado. Quer dizer que Mr. Smith era primo do milionário que eu salvei? Mas então eu... Ao conhecer esse detalhe do testamento do rei dos cereais, Mr. Smith ou Mr. Thompson arquitetou um plano para se livrar do herdeiro de última hora que ameaçava levar-lhe cem mil dólares. Veio ao Brasil em missão secreta usando o nome de Joe Smith. Hospedou-se neste hotel tratando de localizar o herdeiro de seu antes que os tabeliões o localizassem. Seu intuito está claro. Era assassiná-lo. Assassinar-me? Santo Deus! E eu que não suspeitei de nada. Estava tudo preparado para você morrer às seis horas da tarde quando viesse ocupar o quarto 304 do hotel. O assassino tinha feito uma armadilha engenhosa dentro do armário. Prendeu o revólver no fundo do armário com um barbante que estava preso a um prego no fundo da gaveta. Assim, a primeira pessoa que abrisse a gaveta acionava o revólver e, dada exígua a largura da porta do armário, levaria na cabeça, no pescoço ou no peito um tiro. Foi isso que aconteceu a Mr. Smith. Mas quem armou o revólver? Não foi ele mesmo? Claro que foi ele mesmo. e morreu justamente quando preparava a armadilha. Não sei como foi, mas presumo que, tal como aquele sujeito da Anetota, acendeu um fósforo para ver se havia gasolina no tanque e havia, né? Bum! Que susto, japonês! Ficou maluco! Que coisa! É que eu estava imitando o tanque de gasolina e explodiu ainda, né? Nossa, e por que você não explodiu junto também? Alguma coisa funcionou antes do tempo e ele recebeu a bala que me era destinada. Depois, ferido de morte, ainda teve forças para recinar o revólver e o barbante do armário procurando socorros no corredor. Abriu a porta e não resistiu. Morreu. Por isso, não admira que na hora da morte tenha falado em feitiço. O feitiço virou contra o feiticeiro. Isso, 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 é verdade, não? Quer dizer, morar da história. Feitiiceiro morreu enfeitiçado. Com o feitiço que procurava enfeitiçar outro, não? O, aquele, o... Ah, é o seu nariz, né, japonês? Desta vez você se embananou, tá? Eu queria dizer, está explicando o mistério, não? Tudo não passou de acidente. Dessa vez, assassino foi a vítima. Quanto a você, Dirceu, meus parabéns. você não terá dificuldades em provar ser o escoteiro que salvou a vida do rei dos cereais e ganhar cem mil dólares como presente de inúpses. Nossa, como a Maria do Calvo vai ficar contente. Ela é até capaz de desmaiar. Escuta, espetor, quanto será cem mil dólares aproximadamente em nosso dinheiro, hein? Bom, quer dizer, eu sei, eu sei. Assim, mais ou menos hoje deve dar mais ou menos assim, por volta de assim, de um quase, quase vinte milhões de cruzeiro, não? Vinte mil? Vinte mil? É, vinte mil, de setor. De peça, o rapaz desmaiou. De peça, até os copos d'água, vai. Com tanto dinheiro, ele merece até um copo de uísque escocese. Isso, aproveita e traz um pra mim também. Vai, vai. de peça, vinte mil? 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 O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio de Soberal, O Feiticeiro e Feitiçado. Estiveram em cena os seguintes artistas. Wilson Marques no papel de Dirceu, Carmen Sheila Maria do Carmo, Paulo Célio Gerente, Navarro de Andrade Mr. Joe Smith, Geraldo Velar Xavier, Silvio Augusta Denise, Laio Júnior Raul, Ilka Maria Etelvina, Lourdes Santana Suzy, Cauê Filho Minoro, Domício Costa, Inspetor Santos. Controle de som, Cidalino Silva, Sonoplastia José Marques. Assistente Aldir Santana, Contra Regra Isaia Silva, Ensaios de Cauê Filho, Supervisão Carlos Sigelman. Na próxima semana, neste mesmo dia e horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério. A próxima semana, neste mesmo dia e horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.